Eles fingem que tão feliz por você, mas na verdade nem o dedo levantar eu juro Eu falo isso, não sou seu rival, mas aperto o feio se não vai bater no muro Alguns vão te olhar mal, outros na cara de pau Só que cê vai se fazer de sexo surdo e mudo X9 tomar um pau, indeciso é igual Aqui não tem tempo pra ficar em cima do muro Alguns vão te olhar mal, outros na cara de pau Só que cê vai se fazer de sexo surdo e mudo X9 tomar um pau, indeciso é igual Aqui não tem tempo pra ficar em cima do muro